Agora, dividindo tela comigo, seja bem-vinda, Beatriz Benedetti, os destaques do portal RCN67, onde você fica informado a todo instante. Então, se você está com o smartphone, daqui a pouco, acabando o TVC agora, já dá lá um zap lá no nosso portal e fique bem informado. Beatriz Benedetti, vamos aos destaques desta manhã de quinta-feira. Tem uma ação de proteção aos animais no sábado? Isso mesmo, Israel. Bom dia. O nosso primeiro destaque, então, vai estar falando sobre os cuidados com os pets, que vai estar acontecendo nesse sábado, uma ação gratuita. Então, vou falar para já colocar na tela a nossa matéria do portal RCN67. A Prefeitura, então, é por meio do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, e vai promover essa ação em parceria com a Associação Protetora de Três Lagoas. O evento é gratuito e chama Projeto Protetoras em Ação. Vai acontecer, então, neste sábado, dia 25, das 7 horas da manhã até o meio-dia na Praça Ramstabit. Na oportunidade, então, serão oferecidos vacina antirrábica, microchipagem, distribuição também de vermífago para os animais e também recebimento de doações que serão destinadas aí para as protetoras. Então, você pode ir lá prestigiar esse evento. As orientações também a respeito dos pets e cadastro de protetores independentes que possuam mais de 10 animais. Então, você pode estar prestigiando aí essa ação, lembrando que vai ser gratuita, neste sábado, na Praça Ramstabit. Então, leve o seu pet para ir conferir esse evento que vai estar acontecendo, Israel. Bia, sábado também é dia internacional do RIM e parece que teremos um evento do Hospital Auxiliador. Isso mesmo, Israel. O nosso segundo destaque, então, vai estar falando desse Dia Mundial do RIM. O Hospital Auxiliador está com uma ação muito bacana aqui para Três Lagoas. Vou pedir para colocar, então, já o nosso segundo destaque no portal. É uma ação que vai ter lá no shopping, neste sábado. Então, o pessoal vai estar podendo ir realizar alguns exames e também entender um pouco mais sobre as funções desse nosso órgão e fazer toda essa parte desta campanha. Então, neste sábado, vai ter essa ação a partir das 2 horas da tarde no espaço Coworking da Telnet, lá no shopping aqui de Três Lagoas. A iniciativa foi retomada depois de 3 anos, que ela foi interrompida por conta da pandemia. Então, ela retorna agora neste ano. Então, o Dia Mundial do RIM relembra a importância do cuidado e da prevenção para as doenças renais. Acredita-se que no mundo todo são mais de 800 milhões de pessoas que tenham problemas nos rins e a doença renal crônica causa pelo menos em torno de 2,4 milhões de mortes por ano. Então, um número bem alto, Israel. Todos aqueles que estiverem, então, no shopping poderão aferir a pressão, ter uma orientação com uma equipe multidisciplinar que será composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais e também com psicólogos. Então, uma ação completamente gratuita aí pelo Hospital Auxiliadora que vai estar disponibilizando para toda a população Três Lagoense neste Dia Mundial do RIM. Tá certo, Bia. Obrigado pela sua participação. Acesse aí o portal rcn67.com.br. Tá bom? Bia, uma ótima tarde de trabalho e a gente se vê amanhã. Até amanhã, Israel. Tchau, tchau.